Fala galerinha do meu canal, aqui estou, é eu mesmo, JB, sou eu. Que viadão! Ó, hoje, Nostro Bar, hoje tem Zé Paulo Henrique da Sussanta Ferre, isso é hoje, é dia de muito sertanejo. Dia 11, lembrando, tem baile do DJ Biro aqui no Nostro Bar. Desde já eu já peço pra você, vai assistir esse vídeo, se inscreva no canal, vou dar um tempinho, ó. Um, dois, inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo novo toda semana. Vem comigo que eu te mostro como é que tá o fluxo. Mal entrei, mal entrei, já dou de cara com ela, que já participou, olha a mesa, olha só essa mesa. Ana Paula, né, não vou nem perguntar seu nome, mas Ana Paula. Dança, bebe, mara, como é que é? Gostar, desce de todo. Você lembra do seu último vídeo? Lembro. Tava bem, aquele dia tava bem? Mais ou menos, mais ou menos. E hoje não, hoje não? Não. Hoje você veio pra ficar tranquila? É claro. Falar um pessoal que eu vi, o pessoal acabou de fazer um brinde agora, tudo bem? Qual que é seu nome? Mariana. Tá brindando o que hoje aí? Sex. Como é que sua amiga já saiu correndo? Tá rudica da Rani, a babuína. Você vê que absurdo? É só chance, faz um merchan, o pessoal te seguir no Instagram e tudo pra você ficar famosa, aproveita. Gente, segue lá. Hoje não! Vamos arrasar, gente. Eu já participei aqui outras vezes e eu nunca te vi aqui, é a primeira vez que você vem. Não. Errei, né? Toda vez eu venho. Você vem sempre. Não pode perder. Então é tímida e fica no cantinho pra não falar com a gente. Falar? Ó, quando eu cheguei perto, por que que a sua amiga saiu? Minha irmã. Ai, sua irmã, por que que ela foi correndo? Por causa da entrevista que ela não queria dar. Eu acho que é porque ela deixou o namorado em casa e não pode saber quem tá aqui. Ah, agora eu entendi. Se for isso, já deu ruim, porque se ela é sua irmã... Exatamente. E você tá falando que a sua irmã tá aqui, né? Tá. O cara que tem uma das melhores oficinas de Santa Lugia, quiçá, do mundo. Oficina mecânica, viu, gente? Não me diga. Eu fico com vergonha. Pensa num cara, pensa num cara que vem pra balada. O cara vem pra balada, soltou o celular, mas geralmente você fica no WhatsApp, na balada ou não? Vai, cara, a gente tenta o WhatsApp, tenta chamar um contatinho. Vou procurar alguém aqui, entendeu? Não, peraí. No WhatsApp é mais pra postar os stories do meu parceiro, Zé Paulo Henrique. É bicha. Você tá meio indeciso. Você quer chamar os contatinhos ou você quer arrumar um contatinho aqui? Eu sou riquinho, sou bonitinho, sou virgem. Sou virgem. Tá vendo que era reservada, né? Só que eu acho que não é pra nós essa área reservada, não. Vamos ver o pessoal. Já tá abrindo uma aí, já pra ficar legal. Já pra ficar legal no negócio. Você tá feio, por lá. Tá feio esse tanto de cerveja, tá feio? Tá. Não tem por quê? Tá bom, vamos falar com as meninas, então. Vamos lá com as meninas. Esse tanto de cerveja aí, não adianta chamar Jesus, não. Jesus não bebe, bebe. Jesus bebe só vinho. Bom, vamos tomar um copinho ou dá? É, eu tô malguindo que agora é a hora de serviço. Eu tomo na hora de dormir. Vamos tomar um vinhozinho aí. Que vinho aí, isso aí não é vinho? O senhor dá o seu jeito aí. Então, aqui não tem vinho, tem cerveja. Tem cerveja. Qual é o seu nome? Isabela. Isabela, de onde? Eu sou do Minassoândia, perto ali do Guarani, Pissaria. Pissaria Guarani você conhece, né? É, eu conheço. Tá gorda, 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 gorda. Quando a pessoa dá referência na Pissaria Guarani, Tá gorda. Gente que vive de viró, para, vai pra balada e para lá na Pissaria Guarani. É verdade. Tá gorda. Que aí, de madrugada, você bebe, aí chega no tempo de madrugada, você não tem o que comer, vai pra lá. Então, você é dessa? Eu sou dessa. Tá gorda. E você, qual é o seu nome? Ana Júlia. Não parece aquela menina do Scooby-Doo? Não parece? Você parece. Nem sabe de quem eu tô falando, né? Sei, sei. Sabe? Sei. Então é sinal que já falaram. A Vilma. Não, a Vilma não é de Scooby-Doo, não. A Vilma é da... É? É. É a Vilma, é a Velma. É a mesma coisa. Por uma letra, a mesma coisa. É a Velma, é porque a Vilma, a Vilma é daquele... Vilma! É a que? É dos Felizes. E você é quem? A Vilma, a Velma? Eu sou o Jô Soares. Tem piadinha com o seu nome? Tem. Qual que é? Não interessa pra você, palhaço. Quem bebe mais? Você ou ela? Ela. Muito mais? Muito mais. Eu só bebo água benta, entendeu? Só bebe água benta. Você já acabei de... Não, agora não precisa de você falar que não é. Eu já tenho certeza que você é quem dá o PT. Eu? É você. Jamais. Ela. É forte, então. O organismo é forte. Não, é. Eu só bebo água. Só bebo água. Só? É santa. Com certeza. Você é solteira hoje? Não. Não? Não, não. É santa, mas não é virgem. Acertou. Ah, é santa, mas não é virgem. Assim estão as mulheres de hoje. Hoje tem aniversariante. Vamos falar com a Yara. Yara, tudo bem? Tchau, Yara. Deus parabéns. Obrigada. Você é muito presente hoje? Não. Pagaram nenhum litro, hein? Nada. Faço idade. Você é nove. Você está solteira hoje aí, que eu já percebi. Eu estou. Não? Espera aí. Não é quem vem para cá não. Vem cá. Espera aí, quase. Quase que eu te joguei fora. Eu falei que ela estava solteira. Ela já apontou logo. Está logo aí. Nada. Nada. Não sou. Mano. Eu sou trabalhador. Eu sou Zé Povinho. Eu acordo os tios e trabalho o dia inteiro. Amanhã. Presente amanhã. Presente é pedir em casamento amanhã. Pronto. Se fodeu. Me fala uma coisa. Seja breve. Essa situação das mulheres reclamando que os caras não estão chegando e as mulheres estão voltando para casa solteira. Ô, brother. O cara tem que ter atitude, né, velho? Rapaziada chega aí e quer saber de beber demais, entendeu? Quer saber de ficar tirando foto, aquele negócio. Mas o Manoeldo chega junto, não desenrola. Você entendeu, velho? Esse lance de balada... Está com vergonha? Chama a sua amiga. Chama a sua amiga. Esse lance... Senhora. A senhora gravou. Dá licença. Senhora. Senhora. Vamos lá com um cara que passa a mão nos caras a noite inteirinha. Esse cara aqui, ó. Verdade. Boiola. Pegando os caras a noite toda aí. Mas sem envolvimento. Não, aí eu não sei. Isso é você que tem que explicar, Laura. É profissional. Tá bom. Tá osso ralar, cara. Os caras começam a se entregar, falam que estão gostando da revista. Não estão tendo como ser profissional. Aí você já está no pessoal agora. É, ui. Estou me envolvendo com os caras. Está se envolvendo? Estou. É bicha. É bicha. A Jéssica não tem vergonha, não? Tem? Não, não tenho. Vergonha de quê? É vergonha de falar com a gente. Meus amigos aqui também. Meus amigos têm vergonha. Ah, tá viu? Num minuto você tinha amigo, no outro não tem mais. Não tem um amigo mais. Tá vendo? Você está legal, né? Não tem amigo, eu perdi. Oi? Você está legal, né? Suave que fala. Nanave. Já acabou, Jéssica? Estamos juntos, estamos juntos. Estamos juntos, né? Me liga essa filmagem, porque eu já estou muito louca. Ah, não. Ninguém vai perceber. Vamos ver com quem ela está falando no WhatsApp. Vamos estar no Instagram. Está mandando um zap aí, tranquilo. Sai daqui, seu cachorro. Não, melhor não, né? Vamos lá, os caras, a resenha. A resenha, qual é a resenha hoje? A resenha do nosso bar é sempre ótima. É sempre ver esse povo animado, é coisa ótima. Sempre vir ao astral, é fenomenal. É coisa boa de vir ao nosso bar e ver essa pessoa aqui. É fenomenal, é coisa boa demais. É bom a gente curtir demais. É fenomenal. É Paulo Henrique na via. Vamos beber, caralho. Bolsonaro, 17, caralho. Zé Paulo e Henrique. Pensa numa dupla. Olha só, vocês já viram o problema que vocês estão arrumando aí, né? Eu vou te falar qual é o problema. Aê, aê. Casa lotada. Aí ele apareceu, bêbado, bêbado, bêbado. E vem ele, bêbado. Eu não estou bêbado, eu estou alterado. Deixa eu te cortar só um pouquinho. Igual o quê? Cafetão de puta em Copacabana. Por causa da corrente? Também. Ah, entendi. Por causa da corrente. Ele coloca ali um crucifixo e tal só pra... É que ele vai fazer um despacho. Vai fazer um despacho. Isso aqui é macumbeiro. Você está copo vazio? É porque eu bebi tudo, cara. Bebi tudo que estava aqui. Vamos falar sério pela primeira vez no canal? Vamos, bora. Vamos falar sério, então? Agora. Profissional? Profissional. Globo. Globo. Olha só, primeira coisa que eu vou falar. Esses caras estão numa beca. Olha a beca desses caras. Olha a beca desses caras. Mas... Mas... Pode ficar melhor se aquele cara ali... É o que eu vou falar agora. Dá uma olhada. Dá uma olhada nesse boné. Dá uma olhada nesse boné. Dá uma olhada nessa camiseta. Estilo Granfino, papai. Deus vai usar o valor... É estilo Granfino. Sabe que... Sabe que estilo Granfino patrocina o canal, né? Eu não sei. Não sabe, eu não. Estou sabendo agora. É por isso que eu só ando na beca e o câmera também só anda na beca. Eu estou vendo que vocês estão bonitos. Vocês estão mais bonitos que o normal. E é daqui para mais. Eu estou querendo um patrocínio desses aí. A gente está andando muito mal vestido. Não conhece estilos Granfino. É por isso. Vamos falar sério. Mais sério ainda agora. Lá dentro, super lotou. Graças a Deus. Aqui fora tinha metade da quantidade de gente que tem lá dentro. Explica. Então, eu não sei. Se vocês não souberem, eu sei explicar. Se você souber, você me explica. Porque a gente não sabe, não. É graças ao sucesso que esses caras estão fazendo aqui em Santa Luzia. É muito sucesso. A galera está seguindo. O Instagram está subindo. Onde vocês vão. A casa cheia. E todo mundo. Os contratantes todos, de geral, querendo a mesma data. Aí não tem como. Você falou uma coisa importante. Tem gente que compra seguidor aí. Tem 20 mil seguidores. Mas eu quero vender uma casa igual a gente. Caralho, o maluco é brabo. Finalzinho de balada. A galera já está aqui, né? Hã? Está indo para a casa de que maneira aí? Como é que é? Só para a gente saber. Não, tá. Mas eu digo assim. Ela é cheia de graça. Então, é isso aí, galera. Mais um evento no nosso trabalho realizado com sucesso. Dia 11, quinta-feira, véspera de feriado. Baile do Biro. Tamo junto. Vem curtir o melhor baile da região. É nóis. Fim. Música Não, não. Não, não. Stop it now